Aqui no Sobe e Desce das Ladeiras de Olinda, eu encontrei a gigante da televisão brasileira. Estou falando de Ana Maria Braga, que aqui em Pernambuco mede 4 metros de altura. E claro, está ao lado do grande parceiro, o Louro José. Nem enquanto esperavam para o desfile, a Ana Maria Braga e o Louro José pernambucanos descansaram. Louro, acorda Ana Maria! Choveu selfie! Vai bombar, vai ser ótimo. Leandro, que fez a mão, a Ana e o Louro, acertou nos detalhes. Quem viu de perto que o diga. O sorriso dela é igual. É, mas ninguém se contentou por aqui com a versão boneco deles. Está faltando conhecê-la de perto. Ah, a original. O Louro foi paparicado. Essa daí quase não largou o bichinho. Ana Maria vai ficar com ciúme, não? Eu acho que sim, mas o Louro já é meu. Esse Louro daqui está em forma. O de lá tem que fazer um regime. Mas está muito bonito também o trabalho. Ela que está dizendo, viu, Louro? O que eu sei é que o boneco gigante de vocês pesa 18 quilos e Andresson, que carregou ladeira abaixo, não reclamou. Carregar com muito prazer, né? Também amor, né? A pessoa só faz o que gosta. A Ana Maria Braga e o Louro José Pernambucanos caíram no frevo. A Ana Maria Braga e o Louro. Chegou-se!